Boa tarde, estou aqui no Ula Ula, onde mais eu poderia estar? Dia 16 de junho vamos ter a primeira festa de ritmos africanos. Espero que vocês não faltem. Até lá! Não percam o DJ Júlio, o DJ Barata, o DJ Pausas e o DJ Internacional, o DJ Pina. Não percam, venham todos. Até lá! E agora aqui no palco, quando vão atuar os artistas principais. Vamos ver! Olá outra vez! E agora estamos aqui no bar do Ula Ula, onde vocês vão poder mover e animar o espírito para dançar os ritmos africanos. Boa tarde, pessoal. Como viram, está tudo a posto na nossa primeira grande festa africana, no Ula Ula Beach, Costa da Caparica, Praia do Rei. Uma produção Celso Eventos e S.I. Eventos. Até lá, amigos! E agora estamos aqui no bar do Ula Ula. E agora estamos aqui no bar do Ula Ula.